Música Uma nova cidade, não se roubar, sem a escondeira de uma. Uma nova cidade, não se roubar, sem a escondeira de uma. Uma nova cidade, não se roubar, sem a escondeira de uma. Uma nova cidade, não se roubar, sem a escondeira de uma. Uma nova cidade, não se roubar, sem a escondeira de uma. Uma nova cidade, não se roubar, sem a escondeira de uma. Uma nova cidade, não se roubar, sem a escondeira de uma. Uma nova cidade, não se roubar, sem a escondeira de uma. Uma nova cidade, não se roubar, sem a escondeira de uma. Uma nova cidade, não se roubar. Uma nova cidade, não se roubar. Uma nova cidade, não se roubar, sem a escondeira de uma. Uma nova cidade, não se roubar. 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 Uma maior cidade, não se roubar. Uma nova cidade, não se roubar. Porém, seus filhos, estamos em realise, eu Rainha que seja as земas ou amor. Então arreglar a bênção das. Estamos no que fará de nós, para nos ouçamos. Vamos lá. Nós temos um branco. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Amém.